Edna, ela não vai só lutar pelo direito da mulher, mas ela vai lutar pelo direito da família, do seu neto, da sua neta, do seu cheiro, da sua filha, do seu marido, da vida em si, da cidade. Hoje, existe muito essa coisa de minha casa, minha vida. Glória a Deus que existe. Não sou do contra, óbvio, bênção de Deus. Mas antes de existir o projeto Minha Casa Minha Vida, Edna já lutava por habitação para as mulheres, chefes de família. Eu me chamo Márcia Durack, eu sou uma das mulheres que foi contemplada no projeto Mulher Constrói, em 1994, através da Federação de Mulheres Pernambucanas, e um dos projetos que a companheira Edna executou, né? Trabalhou, defendeu junto da Mulherada e ganhamos a luta. Então, gente, o que eu quero dizer a vocês é que Edna, o fato de Edna estar aqui, o fato de nós estarmos aqui, já mostra que ela é uma pessoa digna da nossa confiança, digna do nosso voto. Ela não é qualquer pessoa, uma mulher de ficha limpa, uma mulher que tem devoltado a vida dela, para o crescimento da mulher pernambucana e brasileira. Vila das Mulheres Pedreiras, projeto Mulher Constrói, está lá, para quem quiser ver e escutar a história dela, e saber que o que nós dizemos, temos base. Quando eu chego para articular o voto para Edna, eu tenho argumentos para o eleitor, e graças a Deus, todos que abordei, eu ganhei, até através do zap, eu ganhei voto para Edna Costa. A quantidade de pessoas que tem aqui, se cada uma correr atrás de 20 votos, eu estou eleita. Então, a gente tem tudo para virar o jogo, para a gente ganhar essas eleições. Eu sei, eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Está cada vez mais possível a nossa vitória. Eu sei que a minha vitória é a vitória de vocês. É a vitória das mulheres, é a vitória do jovem, é a vitória do trabalhador, é a vitória da família. E tenho certeza que o nosso empenho, o empenho de cada um, eu tenho visto na caminhada que eu fiz lá no Totó, na caminhada que eu fiz na Mangueira, na caminhada que a gente fez em São Martim. Vamos fazer várias caminhadas na Vila Maria, que a maioria dos companheiros não podiam estar aqui na Vila Maria, lá em Casa Varela. Temos que fazer várias caminhadas. Caminhadas não, porta a porta. Porta a porta. Visitando, fizemos o porta a porta na Vila Cardeal, em Silva. Temos que fazer vários porta a porta, visitar. Ontem, às seis e meia da manhã, estávamos na estação do metrô. E a receptividade foi muito grande. O povo pedindo material, chegando, me abraçando e pedindo material. E pensando que estava conosco. Então, meus amigos, a hora é essa. Faltam poucos dias para a gente garantir a nossa vitória. Porque, com certeza, o meu mandato é um instrumento de luta do nosso povo. Do povo do Recife, de Pernambuco e do Brasil. Que eu não serei uma vereadora só da nossa cidade. Serão a vereadora do nosso país. Para a gente lutar pelos nossos direitos.